O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal, o Natal bem-vindo o Natal Vem dentro do Natal bem-vindo o 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 Natal E o que Deus te vai recortar Onde estamos juntos, onde estamos juntos Se eu acredito que é como o Senhor O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho O que eu tenho é o que eu tenho O que eu tenho é o que eu tenho O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho O que eu tenho é 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 o que eu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal Canta uma canção E traz ao mundo paz no coração E faz a gente ter a sensação Que aceite o lado bom Natal, Natal, Natal Espalhe essa magia ao seu redor E contagie o mundo com o que Você tem de melhor Natal, Natal, Natal O Natal tria Volt Freio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o outro nos abra em frente É pouco se comemorar É muito bom 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 Posso sentir as chamas de unirar A esperança de um olhar A luta de chave, a luta de escondição que estamos no ar 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 Ai, Ander Vamos, Ander Vamos, Ander Vamos, Ander leading mord A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Posso sentir essa magia A esperança tá no ar A noite já vai começar Mesmo distante estamos juntos Nosso maior presente É com você comemorar O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal 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 Pede com amigos e família Que hoje vai ter Coca-Cola Essa noite faremos história Mesmo distante estamos juntos A sua maior presente É com você comemorar Por Natal, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo Natal O Natal vem vindo, vem vindo Natal Posso sentir essa magia A esperança tá no ar A noite já vai começar Mesmo distante estamos juntos Nosso maior presente É com você comemorar Por Natal, vem vindo, vem vindo Natal Pede com amigos e família Que hoje vai ter Coca-Cola Essa noite faremos história Mesmo distante estamos juntos Nosso maior presente É com você comemorar É com você comemorar A noite já vai começar Mesmo distante estamos juntos A noite já vai começar A noite já vai começar A CIDADE NO BRASIL 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 Música O Natal venido, venido o Natal 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 Nosso sentido é sábio adivinado A esterosa caminada A noite já começa Onde, onde, como todos Nosso maior presente Onde, como sempre, o Natal O Natal venido, venido 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 o Natal e aí oi eu e aí O Natal, o Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal, o Natal, o Natal Estão passando no dia de hoje o caminhão da Coca-Cola Em alguns momentos a música para É fake news, a informação que passaria dia 16 E o caminhão vai passando aí no Largo dos Mênios Você vê que algumas pessoas ainda acabam saindo pra rua aqui Pra acompanhar a caravana de Natal da Coca-Cola Passando nesse momento exatamente no Largo dos Mendes Região, olha, do Largo dos Mendes Aqui no centro de São Roque Os caminhões não tem os personagens Passam muito rápido Alguns carros as pessoas estão acompanhando Cortando em alguns trajetos E você vê aí A caravana que vai Passando aí Na região central de São Roque São os caminhões Da caravana de Natal da Coca-Cola Algumas pessoas que estavam na rua Em alguns sentidos O som não é tão alto assim Como todos imaginavam, né? Vamos correr um pouquinho Só pra gente Mostrar aqui Que vai para a parte central, né? Aqui a gente pode mostrar um pouco mais Próximo aqui Pra você que faça acompanhar Olha só É o caminhão que vai puxando O departamento de trânsito Vai seguindo aqui Nessa região central de São Roque Aqui dá pra você ter uma ideia É 100 mil A informação do dia 16 É a caravana Que já está Na Coca-Cola Passando aí em São Roque Você acompanha aí ao vivo Pelo São Roque Notícias Tem um problema na gravação, né? Gravar errado Para A ronda aí tem que começar outra vez Mas é quem que viu A informação do dia 16 Caminhões aqui na região central de São Roque Um caminhão de som Vários Fazendo Um trecho aqui Na região central de São Roque Sabemos o trajeto A ronda aí tem que começar Mesmo de estudo Estamos juntos Nosso maior presente A polícia Militar e a guarda municipal Você é meu rato Vem no Natal 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 É a caravana de Natal Da Coca-Cola Passando em São Roque Tá aí É a passagem da caravana de Natal Da Coca-Cola Bem rápido Pela região central De São Roque Não tem um trajeto definido A gente não sabe Justamente para não ter aglomeração A diferença dos anos anteriores E é fake news A informação Do dia 16 Dia 16 É mentira essa informação Beleza A gente sabia A gente estava tentando checar Uma dificuldade enorme também Com a direção da Coca-Cola Vou deixar até uma Uma situação aqui Com a direção da Coca-Cola Da Sorocaba Refresco Que olhem mais para os veículos de comunicação Com seriedade Porque é um evento que infelizmente Ou felizmente chama a atenção das pessoas E a assessoria da Coca-Cola Não deu qualquer tipo de informação Que pudesse Até para desmentir as fake news Nós fizemos contato lá E ninguém respondeu Então eu acho de uma irresponsabilidade A direção da Coca-Cola Não manter esse contato Com os veículos de comunicação Pelo menos para informar Alguma situação No meio do caminho lá E só fizeram uma postagem Esse ano falando disso Lá por Quando já estava faltando Cinco, dez dias para começar Uma postagem e mais nada Para um evento que se diz grandioso Que se diz a magia do Natal Mas peca a Sorocaba Refresco Em conversar aí com os veículos de comunicação das cidades Infelizmente Uma nota só Uma nota só Jogada essa nota no site Da Sorocaba Refresco Que nem um Facebook adequado tem Então isso é de se falar realmente aqui Espero que a direção da Coca-Cola Tome uma posição em relação a essa comunicação Não deixe para a última hora Fica todo mundo aguardando Esperando infelizmente Ou felizmente Para daí não ter Sabe? Nenhuma comunicação Hoje o mundo vive de comunicação O mundo hoje vive de notícias E notícias importantes Porque saíram aí Divulgando uma tabela do dia 16 Do ano retrasado Não houve sequer Um comunicado Um comunicado sequer Da Coca-Cola Para falar que era mentira Para falar que é fake news Aí as pessoas ficam aí Achando que vai passar tal dia Tal outro Tudo bem Não tem que divulgar a tabela Não tem que divulgar Ruas realmente Mas tem que ter um respeito aí Com a população E com a imprensa também Né? Então Essa é a informação para você Porque Houve uma fake news aí Falando que era para o dia 16 E tal Ninguém para desmentir isso E aí fica complicado Porque as pessoas também Ficam aí numa situação Complicada Agora É um ano realmente Muito complicado É um ano que Tem que se preservar Pela vida Tem que se preservar aí Pela não aglomeração Neste sentido A empresa Ela está certa Mas com os veículos de comunicação Tem que alinhar Devido aí Essa questão Das fake news Que foram aí Jogadas Né? O qual A empresa Ela não tem Nenhuma responsabilidade Em cima disso Mas Tem que ajudar sim Na divulgação Para não ter problema Né? Então Não estamos aí Em bons tempos Né? Realmente O que eu estou dizendo aqui Em relação a essa questão Da empresa Não estou pedindo Para informar trajeto não Mas só para Não deixar Que a situação Complicasse Porque tinha gente Jogando que era dia 16 Tem um monte de gente Aí perguntando Então Não é realmente Para divulgar Tabela Não é para divulgar Endereço Nem nada Mas teria que ter Desmentido aí Algumas fake news Que jogaram Para a população Em relação aí A alguns horários Né? Então é isso Não é para ter aglomeração Não é para divulgar A tabela mesmo E não é para ninguém Sair na rua Porque a aglomeração Era muito grande Mas Rodaram-se Muitas fake news Onde as pessoas Poderiam até sair Pelas ruas Aí em alguns dias Né? Andando pela cidade Sem ter Qualquer outro motivo Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Para você Passada aí A Coca-Cola Aqui na região central De São Roque Na realidade A caravana de Natal Da Coca-Cola É o São Roque Notícias Informando e prestando serviço Já já a gente traz Mais informações Para você Muito bem Mais uma vez Boa noite A você que acompanha O São Roque Notícias Nós vamos mostrar aqui A última passagem Do Da caravana de Natal Da Coca-Cola Aquilo que nós falávamos aqui Estamos vivendo Um momento de coronavírus Um momento de pandemia Não pode haver aglomeração Obviamente O trajeto Não foi divulgado E não será divulgado Para as outras cidades O que houve foi uma fake news Falando de algumas datas E nós falávamos Aqui na anterior Quem acompanhou a live anterior Nós falávamos Que nós entramos em contato Com a Coca Para desfazer essa questão De fake news De informação errada Para as pessoas Não saírem nas ruas No dia 16 E não recebemos Qualquer informação Por parte aí Da direção da Coca-Cola Que a gente achou Um absurdo Não ter uma assessoria Para responder E retirar as fake news Do ar Porque tinham fake news Inclusive falando datas Já que a própria Empresa Disse que não haveria data Corretamente Não deve ter aglomeração Porém teria que combater As fake news E isso não ocorreu Nós fomos atrás E não conseguimos Nenhuma confirmação Para justamente Não deixar que as pessoas Saíssem na rua No tal do dia 16 Pegaram uma tabela De 2018 Jogaram Dizendo aí Que seria No dia 16 Passaria São Rocha Então uma fake news Que não foi combatida Nós tentamos Fazer a nossa parte Para não fazer as pessoas Saírem na rua Mas Infelizmente A Sorocaba Refresco Não tem uma assessoria Num momento como esse Dentro de uma pandemia Para informar a população Sobre as fake news E também Não divulgar Realmente o trajeto Que não deveria ser divulgado O que acontece É que algumas pessoas Estão andando pela rua Começaram aí A seguir O caminhão Através de carro E aí Algumas pessoas Acabam saindo na rua Não tem aglomeração Mas tem algumas pessoas Que estavam vendo É O caminhão Passar Então por isso Houve aí Essa Não é um sol tão alto É um caminhão Só Está bem dentro Do padrão Não muda a vida de ninguém Não muda a vida de ninguém Não vai mudar mesmo Mas a criançada Acaba de uma forma ou outra Se tendo feliz Com a passagem do caminhão Vamos mostrar então Para você que acompanha Essa rota Boca, boa São dois Nós estamos Mesmo Diz Dois Estamos Juntos A senhora é o presente É como Sei comemorar Feliz do Natal Feliz do Natal O Natal Feliz do Natal Feliz do Natal E ainda tem uma gravação mal feita Gravação bem mal feita Porque para, daí volta Não tem uma sequência O importante é isso aí O importante é não ter aglomeração O importante é não ter aglomeração Só algumas pessoas Que estavam mesmo aí andando Pelas ruas da cidade É que puderam aí Acompanhar um pouco da passagem Dos caminhões Não tem divulgação Não tem que ter realmente Mas tinha aí Fake news Passando, colocando alguns horários Colocando algumas datas Fake news Fake news Não tem qualquer compromisso Com a informação Com a população Em relação a datas Nós tentamos aí Desmentir algumas datas Para as pessoas justamente Não saírem na rua Mas A assessoria Da Coca-Cola Não respondeu Para que Desmentíssemos aí As fake news Que foram Publicadas Colocando datas Pessoas que estavam Seguindo o caminhão O que aconteceu? O caminhão começou a passar Por alguns bairros As pessoas foram saindo Olha só Tem até um Certo número de pessoas aqui Mas lógico, né? Bem Só para ver mesmo A passagem do caminhão Não muda a vida de ninguém Não muda Mas o que aconteceu? O caminhão começou a passar Por alguns bairros A caravana E aí, ó As pessoas Começaram a entrar Nos carros E sair das casas Para acompanhar Fazer uma carreata Porque não foi divulgado Não foi Não deveria Nós concordamos com isso Que não deveria ser divulgado Para evitar aglomeração Mas a hora que o caminhão Começou a passar ali Na região da Vila Nova BNH E pela Avenida Brasil Os moradores Começaram a entrar nos carros Sair e acompanhar Então eles vão Passam O caminhão Desce do carro E aí Tiram algumas fotos A única coisa É que a gente Registra aqui Como eu já falei Né Em relação a As fake news Que saíram aí Colocando data Então uma coisa Não tem nada a ver Com outra, né Uma coisa é Não vamos divulgar a data Ninguém vai divulgar a data É uma coisa Agora divulgar uma fake news E jogar uma outra data Para as pessoas saírem na rua E não verem nada Né Então também é fazer a pessoa De boba Para sair na rua Então a situação é Não é para sair Nem na boa Nem na ruim Não é para sair Né Então a preocupação Foi só essa questão Da fake news Que andaram jogando Nas redes sociais Aí falando data E as pessoas Ficaram com expectativa Mas a própria Coca-Cola Divulgou e divulgou Uma vez só Divulgou e divulgou Uma vez só Que não teria É É Percurso Divulgação de percurso E tal Corretamente Mas faltou Ter um pouco mais Aí de assessoria Para sempre Estar ali falando Olha Não vai ter Não vai ter E desmentir Fake news Que estavam aí Informando Jogando as pessoas Para a rua A toa Né Essa é a minha Questão Se alguém não Entendeu aí Ninguém está Falando aqui Que era Para falar Trajeto Não Nós estamos Falando de Fake news Que saíram Justamente Com Datas Fazendo aí As pessoas Acreditarem Numa data E saíram Dando uma postagem Com data De passagem Do caminhão Então Obviamente Nem todo mundo Vê Essa live Mas se você Que está vendo Já avisa Outras pessoas Aí Ó Dia 16 É É furada É fake news Né Então Essa é a informação Aí já passou Rapidinho também Não tem personagens Né Quem estava pela rua Viu né A nossa única Preocupação aqui Era em relação A fake news É isso que eu quero Deixar bem claro Houve aí É Publicações Dizendo que seria Dia 16 Em São Roque Mairinque Não é verdade A Coca-Cola Ela não Divulgou Qualquer trajeto Não divulgou Qualquer Data Só que também Não desmentiu As datas Que foram jogadas Nas redes sociais É disso que eu estou falando Porque Houve fake news A empresa Obviamente Não tem nada a ver com isso Mas se algum veículo De comunicação Procurou a Coca Para ela desmentir As fake news Não foi respondido Né A única preocupação Aqui Essas fake news Não fazer as pessoas De tonta Essa é a nossa preocupação Que São Roque Notícias tem É de não fazer as pessoas De otário Não fazer as pessoas De besta Essa é a nossa preocupação Não fazer as pessoas De otário Porque teve fake news Que rodou aí A gente tentou Falar com a Coca-Cola Para desmentir aí Essa questão De fake news De data E não conseguiu Nem responder isso Para a população Que não teria Realmente data Que não teria Trajeto Enquanto tinha aí Uma nota Sendo divulgada aí Falsamente Pelas redes sociais Que seria No dia 16 Então assim Daqui agora A gente não sabe Qual o trajeto A gente já mostrou Para você Está acompanhando São Roque Notícias Volta aí As lives Tem uma live anterior Tem outras duas lives Ninguém sabia A data Que eles iam passar E eles passaram Agora há pouco Aqui ó Pela região central De São Roque Vão continuar Alguns trajetos aí Que não foram divulgados E vão embora Tá bom? Então essa é a informação Para você Para a gente finalizar aqui É fake news A informação Que fala as datas Tá? Fake news A informação Que fala as datas Da Coca-Cola Porque a Coca-Cola Já avisou Que não tem data Não tem trajeto Para não haver Aglomeração Nós concordamos com isso Mas também Não respondeu aí As notas Das fake news Que estavam sendo Divulgadas Com datas Nós entramos Em contato Para alertar A população Que não tinha data Que não era verdade As informações aí De que ia ser No dia 16 Para que ninguém Saísse de casa também Nem à toa Nem na boa Nem na ruim Essa era a intenção Mas a Coca-Cola Não respondeu Tentamos aí Diversas vezes Com e-mails Coca-Cola Não respondeu Porque ó Se as pessoas Não ficarem sabendo Muita gente vai acabar Saindo para as ruas Aí no dia 16 O que é uma pena Não é para sair Nem agora E nem no dia 16 Não fazer as pessoas De otário As pessoas de tonta Por causa De maus Más postagens Na rede social Falando aí Trazendo Fake news Por isso Fiquem bem atentos Aonde vocês vão buscar notícias Fiquem bem atentos Onde vocês acompanham De besta De besta Então Por isso eu repito Tomem cuidado Prestem atenção Aonde vocês adquirem as informações Aonde vocês buscam informações Antes De acreditar naquilo que vocês estão vendo Quem está falando aqui É a reportagem do São Roque Notícias Para vocês realmente tomarem cuidado Porque aqui a gente checa A gente procura checar tudo antes Para justamente não ter falha E para justamente Não colocar as pessoas aí Em uma situação Daquilo que não é E a gente procurou a Coca-Cola Para desmentir Fake news E não conseguimos aí As informações Tá bom? É o São Roque Notícias Informando e prestando serviço A gente volta A qualquer momento Com mais informações Você acompanha detalhes também E aí O São Roque Notícias O São Roque Notícias Vem 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 V Por isso onde estamos juntos, o Senhor é presente, é como o Senhor, o meu amor. Por isso onde estamos juntos, o Senhor é presente, é como o Senhor, o Senhor. O Natal é o reino do Natal 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 Vamos sentir essa graça de real A esperança de um ar A esperança de um ar O Natal é o reino do Natal O Natal é o reino do Natal O Natal é o reino do Natal Que lindo! O Natal é o reino do Natal Passou lá na rua de casa O Natal é o reino do Natal O Natal é o reino do Natal O Natal é o reino do Natal Nosso sentido é salva de mirar A esperança de amanhã A noite já não está Os lourdes, lourdes, todos os anos O seu herói presente A noite foi o seu ememorar Eu estou pirando, calma Vai, 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 entra, entra Esperemos Segura aqui Agora a gente vai atrás de novo Ele está fazendo o caminho maior estranho Calma, calma Ih, não vai dar para a gente sair Vai, vai, vai Opa Como que a gente vai pegar ele? Não sei, a gente vai ter que pensar Descer por ali, a gente vira e vai lá para frente Tinha que virar essa câmera aqui Como que vira? Aqui A saga da Do caminhão da Coca-Cola Eu e o Enzo Agora a gente vai tentar pegar ele lá no churro de mesquita A gente viu ele subindo aqui a Américo Figueiredo Corrige, o Enzo viu O Enzo viu Corrige, o Enzo viu Daí agora a gente vai tentar pegar ele lá embaixo Vamos ver Se o trânsito ajudar, né? Porque a Sorocabana vai dirigir lá aberto Não, a gente chega de variazinha É Eu acho que eu vou conseguir pegar ele aqui no McDonald's Aqui, perto da Olha, ele está bem aqui, perto da gente Quer ir mais para frente? Sim, eu vou ter que ir lá para o Mc Lá para a rua do Mc Lá onde o Wesley tinha o salão Sim, sim Sim, ali ele não passou ainda Ali, aqui ele não passou Nossa, você vai ver três vezes Aqui É, aqui A gente vai parar aqui agora, tá bom? Beleza? Aqui, ó Eu vou virar aqui agora Tá bom? Uma rua abaixo do Mc Ó, ele vai passar aqui Ele não tem como virar para outro lugar É trânsito ali, tudo é proibido, ó Sai para lá que eu vou virar Espera aqui Passa aqui rapidinho Isso Chegamos no outro bolo Espera aí, deixa eu fechar o carro Deixa eu tentar virar a câmera agora Lá vem ele de novo Gente, isso tudo é por causa do êxito Não é menos de a causa Não que o ano é o Natal A gente ama Olha lá É o Covid, Ju Não pode tirar a máscara É, o êxito quer ir lá onde ele vai virar É, o êxito quer ir lá onde ele vai virar Será que ele vai virar? Ai, não Não, não vai Será? Não, não é É, o êxito quer ir lá Ai, ele vai virar ali, êxito do céu Olha lá, tem algum barulho ali pra ele passar Ele vai virar aqui e vai virar pra lá, caralho É, o êxito quer ir lá É, o êxito quer ir lá Não, não vai virar aqui Nossa, ele vai virar aqui, ó É muito ruim onde ele vai virar Penso do agro verde Você é falido? Você é falido? É, vamos Ele não vai virar Ele não vai virar Não Gente, o êxito me deixa doida Atravessa pra lá, atravessa pra cá Ele vai virar Ele vai virar Espera Ele vai virar sim Espera ele virar, que a gente vê pra onde que ele vai Eu gosto de ver É Vai Eu tô calma É Eu tô curando Ele vai virar, que a gente vê pra onde que ele vai virar Ele vai virar, que a gente vê pra onde que ele vai virar Ele vai virar, que a gente vê pra onde que ele vai virar Ele vai virar, que a gente vê pra onde que ele vai virar Ele vai virar, que a gente vê pra onde que ele vai virar Pode, 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 pode. Agora o Enzo foi sozinho, agora eu vou pra casa. Ele, é a paixão da vida dele, esse negócio de caminhão da Coca-Cola. Desde que a gente tinha dois anos, né? Nós seguimos o pente desse caminhão. Agora eu vou pra casa e como a gente tá perto de casa, o caminhão virou. E tá passando a rua de casa de novo, que a gente já tinha visto ele lá. Tchau, gente. É isso aí. Beijo. Feliz Natal, gente.